E sinceramente eu não sei o que que é, e o melhor de tudo que eu não esperava Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Bruno Barbeiro da Nova Zelândia E o vídeo de hoje é um vídeo diferente, eu vou abrir uma caixa, vamos ver o que chegou aqui pra mim E sinceramente eu não sei o que que é, não tá marcando aqui quem que é o remetente Só tem um nome, veio da Verdesk Track What the fuck is that? Vamos abrir e vamos dar uma olhada no que que veio aqui Eu particularmente não faço ideia do que é, porque isso aqui não é uma coisa que eu comprei Então, vamos dar uma olhada No way, não acredito mano, vamos dar uma olhada Olha só o que chegou pra mim de novo, velho Monster Creepers E sabe o que é melhor de tudo? Que eu não estava esperando, de verdade Eu mandei mensagem pra eles e falei que eu tava precisando apenas de alguns pentes para Clipper Overcomb E a Monster Clipper me presenteou com um boné, bonézinho da Monster Clipper Muito massa, vou ficar aqui com o bonézinho na cabeça já Eles me mandaram aqui três pentes, três pentes Clipper Overcomb E o que eu gostei desse pente eu achei muito bacana, porque ele tem uma parte aqui, um anel Eu vou abrir um pra gente dar uma olhada Mas eu vi no vídeo deles, no site, eu achei muito legal E mandei mensagem e falei, ah tá precisando de um pente aí no Clipper Overcomb Olha que massa, ele tem um lugar aqui pra gente colocar o dedo pra segurar E aparentemente é um pente muito legal, muito bom pra fazer Clipper Overcomb E o legal é que já veio em três cores diferentes Provavelmente eu vou utilizar o verde como principal E depois eu utilizo os outros E por que eu vou utilizar o verde? Porque ele é muito mais prático pra utilizar O preto, quando você vai cortar o cabelo preto Ele acaba que atrapalha um pouco, porque você não consegue enxergar todo tipo de cabelo Então o branco resolveria esse problema Mas quando você vai cortar o cabelo todo branco A mesma coisa acontece com o branco Então o verde é uma cor ideal Na minha opinião, essa cor tá sensacional Me mandaram também um óleo lubrificante Esse óleo lubrificante aqui da Monster Clipper Eu sei que ele é sensacional E o melhor de tudo que eu não esperava Eles me mandaram mais uma máquina de corte Essa daqui é a Monster Clipper Paper Blade Aparentemente é o mesmo projeto daquela fade preta que eu adoro Mas essa daqui é na cor branca e com a lâmina paper Então é isso aí galera Tá aqui a nossa caixa misteriosa Isso aqui é tudo que a Monster Clipper me mandou Muito obrigado Monster Clipper Gratidão E vamos fazer o vídeo de review aí em breve Então é isso aí pessoal Tamo junto É nóis E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo